Lindo Edson, o que tu faz da vida? Eu tenho a responsabilidade de deixar os alunos super limpos e brilhosos. Porque eu sou seu esquema preferido, sou seu esquema preferido. R$ 20,00, meio litro é 10. Todos que compram a prova. O paludinho do Lindo Edson. Já já eu mostro o resultado. Eu aguardo só um momento. Voltei, olha só gente. Esse alumínio estava cheio de arranhão, cheio de crosta, cefa, semelhante a alumínio maltrapado.